E aí, gente? Hoje eu vim aqui falar sobre um filme muito bom do Roman Polanski, que, pra quem não sabe, ele era o marido da Sharon Tate, e também ele fez vários sucessos, inclusive o bebê de Rosemary, que eu gosto bastante. Então, agora, eu assinei a Amazon Prime, porque eu não achava vários filmes na internet, era muito difícil de achar. Esse era um que eu procurava, procurava e não conseguia achar. E aí, eu fui procurando, assim, e aí dei de cara com todos os do Polanski. Eu disse, bah! Aí, esse filme é de 1992, com os protagonistas bem legais, na verdade, eu achei bem legal, porque em quatro casamentos e um funeral, o Grant faz uma... Ele é amigo da Fiona, que num filme eu acho que também se chama Fiona, e que é a Kristen Scott Thomas. Aí, eu me surpreendi, porque nesse filme eles fazem um casal, no outro ela era apaixonada por ele. Aí, é uma coisa muito bizarra, assim, o filme começa muito bizarro, que nem os filmes do Polanski, né? Eles estão numa boa num navio indo pra Fel, que em português o nome do filme é Lua de Fel. E aí, ah, desculpa, né? Não falei o nome do filme. Que eu acredito que seja Byter Moon. O Beater Moon, acho que é Byter. E esse casal tá numa viagem comemorando sete anos de casamento, e aí eles vão pra Fel pra passar seis meses lá e se reconciliar também. Uma coisa assim, mas são um casal feliz, na medida do possível. E aí, ele conhece um cara de cadeira de rodas, um velho, assim, de cadeira de rodas, e a sua esposa. Só que a sua esposa é muito nova, assim, e bem bonita, e chama muita atenção de todo mundo do bar. E aí, acontece uma série de coisas que o marido dela quer contar pro Nigel, que é o Grant, né? A história dos dois. Que é uma história bem bizarra. que durante a história tu fica pensando, ah, tipo, tu bola, assim, uma ideia na tua cabeça e acontece coisas completamente diferentes, sem dar spoiler. E esse filme tem umas duas horas. É um filme muito bom que te prende... As duas horas de filme te prende completamente. Tu não consegue fazer mais nada. É isso que eu achei legal. Porque muitos filmes me distraem um pouco, assim, eu perco um pouco da atenção. E esse não, esse ficou muito, assim, eu fiquei o tempo todo parada ali olhando. Então, é um filme que vale bastante a pena. E o final também, surpreendente demais. Demais. Pra quem sempre quer ser do contra, eu acho até que dá pra adivinhar o final. Mas não parece ser o que vai ser. E o elenco é muito bom. E pra não dar muito spoiler, eu só posso falar isso. Mas, realmente, assim, é um filme bem inesperado. E é muito legal, porque quando o Oscar, que é o Senhor Jogueira de Rodas, tá contando a história dos dois, fica se passando no passado. E aí, dá uma nostalgia, assim, é legal, em Paris. Mas é bem triste também, assim. É uma revolta que acontece sem dar muito spoiler. Mas esse vale muito a pena. Espero que vocês assistam.